Obrigada, lindona. Bora conferir música no Revista da Cidade? Cantem pra gente! W. Felipe, bem-vindos! Refletiu suas atitudes, tá se arrependendo Andou sentindo a minha falta, diz que tá sofrendo Deixa eu só te informar, cê já me perdeu faz tempo E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela Porque eu já joguei a minha na janela E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela Porque eu já joguei a minha na janela Andou sentindo a minha falta, diz que tá sofrendo Deixa eu só te informar, cê já me perdeu faz tempo E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela Porque eu já joguei a minha na janela E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela Porque eu já joguei a minha na janela E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela Porque eu já joguei a minha na janela E agora vai sentir tudo o que eu senti, tudo o que eu passei Quando sumiu de mim, pegar essa saudade e se virar com ela O que eu já joguei a minha na janela Já era Uhul! Sejam bem-vindos, sabe, Felipe? Que legal ter vocês aqui, mesmo porque eu tô sabendo que hoje tem uma novidade pra contar pra vocês Essa delícia dessa música que vocês acabaram de ouvir está sendo lançada exatamente hoje Exatamente Na rádio de todo o país, quanta honra! Obrigada por ter vindo fazer o lançamento aqui no Revista Obrigado, obrigado Obrigado a você É um prazer nosso de estar aqui, obrigado, parabéns pelo programa É um prazer pra gente estar aqui Nesse dia tão especial que o lançamento dessa música já era Que é a composição de uma grande amiga nossa lá de Goiás, Amanda Borges A gente tá lançando a música hoje em todas as rádios do país E um videoclipe também que tá sendo lançado hoje, né, parceiro? Não, e já arremotando, né? Com toda certeza Amém, graças a Deus, que Deus abençoe, né? Olha, agora vocês, pelo que eu tava vendo na história de vocês aqui Era impossível vocês seguirem um outro caminho que não a música, né? Bom, o Felipe, filho de Luciano, né? Nosso querido Luciano, que já fez uma história maravilhosa na música brasileira E agora deixou o legado também, né? Aliás, a gente tava comentando aqui, Leão e eu, sobre a semelhança física, né, Leão? Eu sou mais bonitinho um pouquinho Muito bom E você também que arrasou no filme, né? Filhos de Francisco, todo mundo conferiu o seu sucesso lá fazendo a fase adolescente do Zezé de Camargo, né? Exatamente, foi um prazer pra mim poder contar a história da família Poder ter interpretado o Zezé, que era um grande ídolo já, né? E hoje tá cantando com o Felipe, que é filho do Luciano Pra mim é um grande prazer estar mais uma vez cruzando, né, com o caminho, com o destino dessa família aí Não, eu chego à conclusão de que o lance é cármico, com toda certeza Porque pensa bem, é 10 anos atrás, né, você fez esse filme E agora você faz a dupla com o filho do Luciano, quer dizer? Exatamente Maravilhoso isso, a gente fica muito feliz com o sucesso de vocês A gente volta a conversar daqui a pouquinho, que eu vou dar um recadinho Eu vou querer mais música daqui a pouco, pode ser? Tá bom, deixa Combinadíssimo? Valeu Aliás, quem é que não se emocionou com esse filme, que a gente acabou de ver as imagens, né, gente? Ai, é de cor de uns pulsos, é lindo Felipe, cantem pra gente Otávio, fala aí, Felipe Ela tá pedindo pra fazer Simbora! Eu tô aqui, tô pronto E nem te conto Mas eu vim aqui só pra te ver Eu tô na sua e não nego Eu te espero Já chegou e faz que não me veja Beijei a sua boca E te fiz louca Até me pediu pra não parar E o seu lado indecente Fica entre a gente Vou ficar até o fim pra te pegar E quando fica no grau Perto a moral Se revela e geme de prazer Pra mim já é natural Cai na real E esse doce todo pra pedir pra fazer Amor Amor Pra pedir pra fazer Amor, amor, pra pedir pra fazer Tô aqui, tô pronto e nem te conto Mas eu vim aqui só pra te ver Tô na sua e não nego, eu te espero Já chegou em paz e não me vejo Já beijei a sua boca e te fiz loucar Até me pediu pra não parar E o seu lado indecente fica entre a gente Vou ficar até alguém pra te pegar E quando fica no grau, pega a moral Se revela em gêmeo de prazer Pra mim já é natural, cai na real Esse doce todo pra pedir pra fazer Amor, amor, 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 pra pedir pra E quando fica no grau, pega a moral Se revela em gêmeo de prazer Pra mim já é natural, cai na real Esse doce todo pra pedir pra fazer Amor, amor, 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 pra pedir pra fazer Quero saber o seguinte, esse lado indecente foi a música que vocês cantaram agora, né? Sim, exatamente. O lado indecente de quem? O Felipe. Sempre soma pra mim nessas horas. Ah, tá certo. Eu achei muito legal desses dois meninos aqui, gente. O sucesso com toda certeza vai ser enorme também, porque a interação entre vocês é muito gostosa. Dá pra perceber. Tem algumas duplas que a gente vê muitas vezes que estão ali por profissionalistas. Os profissionais, é claro, mas estão juntos pelo profissional. Vocês mostram uma amizade, uma interação muito legal. Então, isso é a chave também pra tudo funcionar, né? Com certeza, com certeza. Se não tivesse união, não tem como prosperar, né? Tá certo. Eu já tenho uma pergunta pra vocês. Cadê aquela coisa que todo mundo gosta de saber? Estão namorando, estão pegando alguém. Como é que tá a vida? A vida paralela. O Felipe tá pegando todo mundo, eu acho. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Sobra tudo pra ele mesmo, né? O namorado, todo mundo. É, o Felipe tá assim. Escaparam pela tangente, não deu pra perceber. Tá bom. Eu vou deixar o contato de show, então, pra vocês fazerem contato com a dupla W e Felipe, você liga no 62-3639-6009. 3-639-6009. Tem também o site, lá tem todas as informações, agendas de shows. W e Felipe, Felipe com PH, dois L's, é isso? W e Felipe com PH. É difícil, né? A gente mesmo. A gente dá uma bugada, qualquer coisa. E tem show marcado já no dia 24, em Goiânia, Goiás. Estarão por lá pra curtir, todo mundo lá com toda certeza. Meninos, muito sucesso pra vocês. Obrigada. Que a música que começou a tocar hoje arrebente todas as rádios. É o que a gente deseja de coração, viu? Obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Obrigadão. Até, gente. Tchau, tchau.